Eu estou aqui com o Marcos, ele que vai cantar hoje no Itaporanga. Não, eu não vou cantar, gente. Ele vai cantar hoje no Devinho, inclusive. Não, não. Cada um no seu lugar. Eu entrevisto o som. Devinho, tudo bem, amigo? Prazer. Engarrafamento estourou. Que legal. Isso prova sinônimo de sucesso e de muito trabalho, né? Itaporanga parou. Fluxo dos fluxos. Prazer imenso. Está em Itaporanga pela terceira vez. E vamos botar pro cano hoje. Fluxo dos fluxos, de novo. Rapaz, o Abelhinha não contou e está rolando aí no WhatsApp. Que história é essa dessa gravação, desse clipe terça-feira em Fortaleza? O que é que tem de verdade? O que é que tem de mentira? Isso procede? Vou dizer pra vocês agora que esse terça-feira lá em Fortaleza vai ser surpresa. Aguardem. Não posso contar nada. Segredo, segredo. Segredo, segredo. Então fiquem ligados que o dono do bar vai pegar. Alô, dono do bar. Participação safadão. Tamo junto. Vamos ver um pouco antes do safadão, claro, né? Vamos ouvir. Nós vamos aquecer realmente a voz com o dono do bar. Só dá palhinha aí. Vai, Neville. Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Puxa, M10 Agora, já passou por sua cabeça tudo o que tá acontecendo? Tão rápida, né? O que que tá passando por sua cabeça, hein? Não, agora eu tô acreditando Antigamente, 50%, depois 75%, agora tá 99,9% A gente gravou a semana passada com o Wesley Safadão Ele colocou a música do dono do bar No solo promocional dele E qual é o recado que você manda pra ele? Ele tá lhe vendo agora Falou o Safadão, nós estamos juntos misturados E Puxa, M10 Tamo junto O que que você achou da versão dele? Você gostou? Ei, topado, gostei demais Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no novo bar Era que puxe uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Ei, David não faz sucesso Certou, miserável Diferente não Estranho Assim que eu tava dentro do carro Aí esse cara mandou a notícia David Safadão tá cantando agora, né? Agora em Lagarto, sua música Eu não acredito Aí quando esse cara mandou o vídeo pra mim Aí eu comecei um pouquinho E fiquei emocionado, né? Foi mesmo? Agradeci ele no Instagram Sim Foi demais, gostei demais Que legal, rapaz Que esse sucesso aí seu Venha muito mais coisa aí pela frente Pela humildade que você tem Pelo carisma Pela simplicidade E acima de tudo Por ser gente da gente Muito obrigado Fique ligado E eu vou dizer uma coisa pra vocês Diga Vocês sempre vão saber Que David Nadal Está sempre com a MC News Puxa, M10 Ao vivo Fique você também Puxa, M10 Puxa, M10 Puxa, M10 Puxa, M10 Se quer machucar Se quer machucar Machucar Puxa, M10 Puxa, M10 E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no Tupá Puxa, M10 Puxa, M10 Puxa, M10 E hoje eu vou me briagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideiro Eu te amo Não vou me briagar Vai, Lucinha Passa a minha vida Me passa Eu te amo Não vou me briagar Não só o maior Só o maior Quero lhe falar da história O que está acontecendo comigo Estou amando a mulher E faz de mim o que vem Me deixa amarrado Em casa do prato Me volta em poleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com tudo gentil E ainda faz esse dorminho Cadê o chão? Oh, linda Não tem raro E lá tudo aparelho Que pode mais ser Eu nunca estou te esperando Mas estou te vendo A minha mente é tudo Só dessa vez Tem essa zona do passado Vamos olhar pro outro lado Eu prefiro que se fique aqui É fogo, fogo, fogo Danado Música 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 Música